Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cantina da Iglesia. E hoje eu estarei passando para vocês uma receita bem simples de fazer. Um molho de peixe. É uma receita para um almoço ou um jantar simples. Eu já lavei o meu peixe com suco de um limão. E para temperar, eu fiz um molho. Coloquei sal com alho, uma colher de sopa de azeite, uma pitada de açafrão e orégano a gosto. Aí agora eu vou só passar todo esse molho no meu peixe. Essa é uma receita bem simples, gente. Um jantar ou um almoço rápido. Depois de misturar bem o tempero, eu vou deixar descansar por aproximadamente 10 minutinhos para que ele pegue bastante o tempero. Agora, que já se passaram os 10 minutos que a gente deixou o nosso peixe temperando, eu vou esquentar a frigideira e acrescentar azeite. Só deixar esquentar, gente, o azeite esquentar bastante para a gente poder acrescentar o nosso peixe. Agora, é só acrescentar nossos pedaços de peixe. Agora, gente, eu vou deixar citar um pouco desse lado. Então, eu vou tampar a minha frigideira. Agora, nós vamos virar o nosso peixe para que ele cozinhe do outro lado. Gente, lembrando que eu estou muito feliz. Estamos quase chegando aos 200 inscritos. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que se inscreveu e que curte e compartilhe os nossos vídeos. Agora, nesse ponto, pessoal, eu vou acrescentar um pouquinho de colorau. Esse é um colorau caseiro para minha sogra fazer. Tudo natural, aqui da roça mesmo. E isso faz com que o nosso peixe fique mais bonito, mais apresentado. Gente, se vocês estão gostando dos nossos vídeos aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos, hein? Agora, que ele já cozinhou bastante, eu vou acrescentar uma cebola cortada em rodelas. E um tomate também cortado em rodelas. E vou acrescentar uma pitadinha de sal, só mesmo para temperar o tomate. Agora, a gente vai tampar e deixar cozinhar mais um pouco. Gente, como vocês sabem, o nosso canal é um canal de receita simples e prática. Então, essa é uma receita muito simples. É aquele dia que você chega cansado e está sem tempo e quer comer alguma coisa diferente. É muito simples, prática e muito rápida de fazer. E é muito gostosa. Vai sair muito bem com o arroz e uma salada. É perfeito. E agora está pronto o nosso molho de peixe. Você pode ver que já cozinhou o nosso tomate e a cebola. Então, eu vou mostrar para vocês. Muito bonito. Cheiro muito bom. Olha que bonito. Imagina com o arroz e uma salada bem feita. Muito bonito, gente. Olha, bem macio. Está até desmanchando. Que maravilha. Então, gente. Essa é a receitinha que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas receitas. E deixar aquele like. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.